É, o primeiro som a gente nunca esquece, com certeza os bebês também. Até seis meses de idade tem uma ótima dica pra você, que é o Baby Calm. Aliás, vocês já mostraram, né? A novidade foi lançada esse ano aqui no Brasil. Isso, esse ano. E no Japão, Mônica? No Japão foi lançado o ano passado, com grande sucesso. No Estados Unidos já vem sendo usado o som do útero há algum tempo. Bom, vamos explicar como é que funciona esse OCD, que tem 45 minutos de reprodução do som do útero. Olha que maravilha! E o que acontece com o bebê quando ele ouve? Experiência própria, porque aliás foi inventado quando o bebezinho dela nasceu, né Mônica? Isso mesmo. Como é que funciona? Olha, o bebê pode estar chorando, perrando, você coloca o OCD, ele para de chorar na hora. Ele se acalma bastante, é lógico que não vai curar a cólica. Certo, isso a gente sabe. Mas ele acalma muito a mãe também, porque a mãe fica desesperada quando o bebê não para de chorar. Então, aquela agitação toda, aquele desespero, aquele choro do nenê, ele realmente, você já sentiu? E eles também têm o retorno das pessoas que compraram os CDs. Isso é importante, as pessoas têm ligado, agradecendo muito, porque com essa correria, aquela atenção hoje fica limitada, né Mônica, com os nenês, né? Exatamente. Então, com o Baby Calm, esse CD que tem a reprodução do som do útero, gente, eles estão fazendo o maior sucesso. Olha, sucesso no Japão, sucesso nos Estados Unidos, e esse ano lançando no Brasil, com certeza vai ser sucesso também, viu Mônica? Vocês estão de parabéns. Agora, o preço, você vai encontrar por R$18,00 no pedido por telefone, tem a taxa de entrega aqui à parte, né? Isso. A pessoa pede por telefone, por R$18,00, no 3675-2914. De domingo a domingo, eles ficam das 8h até as 20h para te atender, ou então tem até a secretária eletrônica, a pessoa pode deixar o recado, né? Pode deixar. Vou repetir o telefone, 3675-2914. Agora, você também pode encontrar o CD Baby Calm na loja Passo a Passo, aqui no Bom Retiro, General Flores 164. Tá certo? E a pessoa vai ter desconto comprando também na Passo a Passo. Aqui na Passo a Passo, você tem um desconto especial. Então, não perca, vou dar mais uma vez o telefone, 3675-2914, e anote esse nome, Baby Calm, o primeiro som que seu bebê não vai esquecer, e com certeza vai ficar mais calmo, experiência própria da Mônica e de todo mundo que já utilizou, Baby Calm.